Fala galerinha, guia Lago Falcon do nível 14 Galerinha, estamos com mais um guia, estamos fazendo todos os guias e agora chegamos ao nível 14 Nos guias, porque eu já estou no nível 30 Aqui no Lago Falcon você vai ter aqui vários horários de pico bacana, gostei, os picos são bastante bons Dá para pegar muitos desses peixes São 18 tipos de peixe, incluindo troféu comum e jovens Você vai pescar todos os tipos de peixe aqui Existem essas quatro espécies de truta muito bacana para você estar pegando e dar até uma farmadinha Nossas varinhas, eu vou começar com essa varinha de 3,5 kg Possivelmente nós vamos aumentar para 6 kg, uma força de 6 kg, uma vara melhor Está muito fraca E vamos aumentando os materiais, nossas varinhas de fundo já estão com 4,5 kg Isso é muito bom, muito bacana Vamos não esquecer de levar as iscas artificiais E um giga redzinho com 2,0 kg, de 9 gramas Uma chade também E as colheres especiais aqui, as colheres médias, as colheres estreitas E essa série espina também dá para pegar uns peixinhos É um pouco alta a viagem, é 4.900, 5.000 pode dizer E os locais são esses, o charme severo, a cachoeira O pontão aqui de madeira, é uma ponte de madeira aqui, muito bom E o covil de truta A gente vai iniciar para pescar aqui, no arrasado por vento Onde tem aquele pauzinho caído ali, dentro d'água É um bastante madeira ali Ali naquelas madeiras ali, olha, um dinheirinho para compensar a viagem Ali onde tem aquelas madeiras caídas ali, gente A gente pega os 4 tipos de peixinhos para fazer a primeira missão A primeira missão do lago, né A missão dos peixinhos michureba Só você utilizar essas iscaszinhas de larva de mosquito Pink, né E também vemes californianos, né Olha aí Se você arrancar um inseto aqui dentro d'água Você já consegue ganhar uma moedinha de dinheiro É importante ganhando, colhendo essas moedinhas de dinheiro Tá aí O local são esses aí Os peixinhos não demoram a sair Na parte aí do picozinho da tarde, do meio-dia, né Você vai pegando todos os peixinhos O Lepomis auritis é um dos peixinhos que tem demais Todo canto aí você jogar essa isca aí para pegar uma dessa aqui Uma perca-sol A perca-sol, incrivelmente, podia ser outro peixe Mas botar a perca-sol, tem mais é troféu O que tem de perca-sol, troféu, o Lepomis auritis rupestre também Você pega em algum outro lugar Ele come até peixinhos vivos, viu Consegue pegar ele bastante fácil, né Tá aí os quatro spotzinhos E a primeira missão já foi Até o Bés da Boca Pequena pegou no inverno californiano Esse spotzinho aqui, gente É um spotzinho que pega Bastante perca-sol de troféu, viu Eu contei bastante mesmo É um atrás da outra Muita perca-sol de troféu Porque como eu preciso de pegar a perca comum Eu tive que vir nesse spot e pescar Agora, o que eu acho interessante É para você pegar essa perca-sol Normal, a comum Você vai usar essa isca aí A bola de massa, viu, gente Olha lá, a bola de massa Tá aí a coordenada Aqui é na saída do barco, viu Picozinho aí no meio-dia, né E deu bom No Arrasado por Vento A gente cumpriu a missãozinha dos peixinhos Michureba Você pega os peixes Bés aqui Com isca de peixinhos E lá na frente nós temos aqui O nosso spot da truta arco-íris única Esse spot da truta arco-íris única É um spot bastante Bastante bom Porque você consegue pegar todos os dois tipos de trutas A arco-íris e a salmonada Você consegue pegar todos eles O jovem, o comum, o troféu e o único E a salmonada você consegue A comum e a troféu aqui Nesse spot aqui Vou estar passando a coordenada para vocês É interessante você jogar daqui Porque dá uma puxada boa Na colherzinha Você vai pegar Elas com uma puxada melhor, né A minha varinha de 3,5 kg Eu senti que ela Sofreu um pouco Ela não estava conseguindo Ter força para arrastar Tantas trutas grandes O único que tem aqui é troféu Em especial a truta marisca De 3 kg Ela tem muita potência E essa truta aqui também De 3 kg Ela tem muita força Essa arco-íris E às vezes Essas bichas grandes Elas costumam tomar Até a pequena Tomar a linha da gente Bem na direção da gente Igual a bala A linha Folga a linha E salganzola Não segura, né Saiu uma truta Quase 3 kg 2,8 kg Única Vamos abrir aqui E vocês vão ver o spot Daqui Lá no meio Menos 39 Menos 52 Menos 39 Menos 51 Aí é o spot Lá pega Você pega Todas as espécies Que você precisa Olha A salmonada comum Eu fui pescando aqui Até pegar Os 5 tipos de peixe Olha Salmonada de troféu O saco de ovo Esse saco de ovo Eu tinha ganhado Não comprei Ainda não estava liberado O saco de ovo Não libera Só libera Depois do 30 e pouco O nível 30 e pouco Eu estava no nível 30 E tinha ganhado Esse saco de ovo E eu te garanto Que o saco de ovo Faz sucesso É muito bom Para pescar aqui Muito bom Pega bastante peixe Mas tem uma ova comum Que você pode estar utilizando Esse spot aqui Gente É o spotzinho Da Redband Trout Para você pegar Ela única Você vai utilizar Um inseto Os insetos A libélula E esse inseto Que eu usei Também Esse inseto De asa Vamos ver o nome Aqui Está beliscando Efêmeras Você vai conseguir Usando Nesse spot Aqui Esse tipo De inseto Mais exótico Você vai conseguir Pegar Redband Trout Única Se você Usar Ovas Ou usar As outras Troutas Pegam Então Mas se você Usar Olha essas iscas Que eu estou usando Está vendo Viu 1.500 300 E pouco Dinheirinho O dinheiro Da Redband Trout É dobrado 1.500 Dá 300 Quer dizer Que 1.500 Dá 3 300 O dobro Então Ela é a melhor De dinheiro A mais rica Aqui Do lago É a Redband Trout A mais rica Mesma Pequena Ela é Dobrado De 1 Então Gostei De pegar Ela Tem menos Mas É boa De pegar Aqui É um arco-íris Único 2.700 470 Então Deveria ter dado 800 Como não é uma truta Única Não Tinha que ter dado Mais de 500 Para poder ser uma truta Boa de dinheiro No pontão Aqui Existe essas trutas Único Aqui No pontão Você vê Você vê Você viu aí O spot Muito bom De pescar Durante a noite E pega Durante o dia Também Eu fui lá Peguei O único Durante o dia Um spot Da Redband Trut Para pegar A trutinha Menorzinha Que é Essa jovenzinha Aqui É comum Para pegar Comum Eu tive que Pescar Aqui Onde sai o barco Eu vou mostrar Para vocês O spot Dela Pegamentos Carmelhas Carmelhos Aqui Nessa saída Aqui Nessas pedronas Aqui No pé Da pedrona E aqui No charme Você vai Nascer Nesse charme Aqui Vai andar Para a direita Esse charme Onde pega A Redband Trut Com Efemilis Ali Ali Vai ter Uma descida Aqui Você vai Entrar Nessa descida Aqui É para Pescar Nós estamos Aqui Em busca Da Truta Salmonada De trofé Marisca Truta Marisca Transporte Bastante Escondido Dá um trabalho Encerrado Na caminhadinha O que Você tem Na caminhadinha Para pegar A posição Do arremesso Essa posição É importante Você viu Aí O Top Em gol Baixinho Da finais Que eu desci Lá no fundo Um Gidhead 9g 2.0 A truta Marisca Ela não gosta De anzol grande Você Põe o 3.0 Você vai Ter mais trabalho Pegar ela Então Você utiliza 2.0 Ou até Mesmo 1.0 Agora você consegue Pegar Essa truta Marisca Eu não sei Se nós conseguiremos Pegar uma truta Marisca De 4 kg De troféu Mas Ela tem a capacidade De chegar A 4 kg Mesmo Sem De troféu Vídeo É Bastante Forte Dá uma Briga Doa Vídeo Aí 3 kg E pouco 450 De 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 Tá bom 3 kg Local É Isso Aqui Abrindo o Mapa Que você Vê Que Está Uma Distância Boa Para Fazer A Puxada Da Isca Artificial Truta Única Puxado Lá Da Onde Tem A Red Band Trute Dá Para Truta Única Vamos Melhorar Esse Material Uma Varinha Para 6 kg Por Enquanto Molinete Para 5 kg Iscas De Camarões Acabou As Ovas A 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 Isca De Camarões Para Ganhar Um Dinheirinho Para Compensar Para Nós Comprar Os Molinete De 6 kg Vamos Pescar Aqui Nesse Pote Da Truta Arco Iris Aquele Primeiro Que A Iniciou O Tempo Está Com Liblina Muita Liblina Os Camarões Pegam Bastante Truta De Troféu Os Camarões É É Bom Pescar Com Camarões Eles É Baratinho Então Dá Para Render Um Dinheirinho Enquanto Você Vai Batendo Sua Colherzinha Bem Tranquilinho Deixando Ela Cair Stop And Go Baixo Enquanto Você Vai Pescando Essas Trutas As Varas Estão Dentro Da Água Com Os Camarões O Charme Severo Da Lá Ao Longe Olha Direção Aquela Pedra Bonita Eu Comprei Essa Colher Estreita De 14 Grama Ela Foi No Dinheirinho Viu Gente Aquela Moedinha Não Foi No Dinheirinho Do Jogo Dinheirinho De Moedinha Isso Que A gente Ganha Fazendo As Missão Precisei Também Vou Precisar Mais Na Frente Dessa Estreita Noturno Então Fui Obrigado Comprar Ainda Bem Que Vem Cinco Né Só Vem Um Você Perdeu Cadê Aí Preca Né Aí Uma Record De Olha Lá O Spot Bastante Longe 70 Quase 80 Um Arremesso Muito Muito Bacana Viu Certo E De Cá Desse Outro Lado Aqui Eu Pesquei Com Camarão As Trita E Acabei Pegando Essa Truta Única Do Lado Esquerdo Aqui Do Lado Esquerdo Aqui Onde A Gente Pega Aquela Truta Marisca Na Esquinha De Chade Olha Ela Só Que Devido A Posição Que Nós Estamos Saiu Essa Truta Arco Íris Única Né Aqui Na Ponte Que Eu Falei Para Vocês Que Pegava De Dia Também Eu Coloquei Nossos Camarão Aqui Pegando As Truta De Troféu E Arremessei Essa Aqui Ao Longo Lá Mais Na Frente E Achei O Spot Aqui Eu Acabei Encontrando O Spot De Uma Truta Única Também Stop Em Gol Bem Baixinho Beira No Chão Aí Fiz Gol Bem Truta Única Né Aí Ela Pequena Mas Depois Eu Peguei Mais Outra Lá É O Spot É Bom Marcar Aqui O Spot Né Ó Lá Lá Na Frente Lógico Aproveitei Para Puxar Aqui Um Troféu Né Enchei O Saco Enchei Saco Antes De Escurecer Antes Deu Mais Para Poder Pular É Muitas Truta Única E Troféu Tem Demais Muito Troféu Olha lá Que Você Vê Lá Oito Ninhos Dinheirinho Né Não É Muito Dinhe Agora Truta Marisca Aqui Troféu Aqui Na Essa Truta Aqui Você Consegue Nesse Spot Aqui E Você Pode Usar Essas Ovas Ovas Natural Você Já Pode Comprar Ela Né Olha Oito Mil Quatrocentos Não É Um Dinheiro Tão Miraborante Mas Dá Para Dar Um Farm Vê Gente Vocês Podem Acompanhar Agora Todos Os Esport Que Nós Fizemos Todos Os Peixes Tá Aí As Coordenadas De Todos Eles É Bacana Lembrar Para Vocês Que Esse Guia É Visando Os Locais Dos Peixes No Mapa Porque Às Vez Você Tá Com Dificuldade De Algum Peixe E Aí Você Assistindo Um Guia Desse Aqui Você Pega Essa Noturna Aqui Red Band Noturno Na Colher Ele Nem Tem Red Band Trude Ó Viu Aquele Bem ali Tem a Red Band Trude Bastante Pisca Ah Aquele Ao Longe Né Pegamos Uma Única Ao Longe Ali Não Tava Marcado Eu Dei Aqui Nesse Spot A Truta Na Colher Zinha Ali A Truta Marisca De Troféu Aqui Nesse Pote Na Saídazinha Do Baca Ali A Tenta Sol Comum Na Bolinha De Massa É Muito Importante E as Mariscas Bastante Marisca Aqui Na Ova Natural Então Fiquem Com Deus Estamos Terminando Nosso Vídeo Agradeço A Vocês Por Acompanhar A Gente Logo Logo Vai Ter Mais Eu Vou Fazer Outros Guias Logo Logo Vai Saindo Mais Guias Um Abração Fiquem Com Deus E Tchau 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 Tchau